Olá, preciosas! Hoje estou aqui na Rocio Moda. Gente, é confecção própria, aqui na Feira da Madrugada Shopping, tá? O boxe 645. E olha que tem vários lançamentos pra vocês. Tá chegando a coleção Primavera-Verão, com vestidos, vários lançamentos. Bora conferir, dá um giro total aqui na Rocio Modas. Vamos? E olha só, meninas, variedade pra vocês, lançamento. Esse shortinho é alfaiataria, com esses detalhezinhos. Olha que lindo. Esse vai ter várias cores pra vocês. 25 no atacado. Olha as cores que está chegando com tudo. Olha, a fabricante, tá? Então você vai comprar direto da fábrica, ela vai enviar pra todo o Brasil. E é no shopping aqui, Feira da Madrugada Shopping, tá? Olha aí, Rocio Moda. Esse shortinho, 30 reais no varejo, 25 no atacado. E olha mais um lançamento pra vocês, meus amores. Essa calça, pantalona. Ela é aquele estilo jeans, tá? Maravilhoso. Também com bastante elastano. Ela tem uma fenda na lateral. Olha aí, essa é a sensação do momento. Esse aqui a Jana vai levar também. A confecção dela é do P ao GG. Olha que maravilha. Do P ao GG. Então essa aqui tá 40 reais. Essa calça, 40 reais. Vamos ter ela, duna. Calça duna alfaiataria forrada. Com várias cores também, tá, meus amores? Olha aí, ó. Ela é fabricante de TED. Se você tá precisando de casaco TED, aproveita que tem muita promoção de casaco TED. Então, olha aí, ó. Calça duna, forrada, várias cores, 35 reais. É uma pantalona também. Pantalona esse ano vai tá muito em alta, tá? Então vocês vão conferir. Blusinha dessas, todas em lés. Olha aí, esse lançamento que chegou também. Blusinha em lés, só 28 reais. Ela é forrada, meus amores. Tem esse lançamento de blusinha também, 20 reais. Ela também fabrica vários vestidos. Vamos lá conferir? Vestidos 3 por 100. Tem vários lançamentos. E é naquela balinha maravilhosa pra vocês, ó. Olha só. Esse tecido aqui, ó. Olha só, meninas. Aqui, nesse setor dela, 645, vai ter vestidos maravilhosos de crepe. Vai ter vestido também de viscolinho. E vai ter vários modelos pra vocês de alcinha. Vai ter saia também de viscolinho. Olha isso aqui. Esse modelinho, ciganinha, viscolinho pra vocês, 3 por 100. Saia, 40 reais. Mas, vários vestidos, olha aí. Vários vestidos pra vocês. Longo, ó. De crepe. Longo. Vai ter vestidos, calças. Olha a variedade de vestido pra vocês. A Rosa vai mostrar tudo aqui. Tá linda a coleção. Olha esse aqui também, ó. Viscolinho. Esse aqui vai até o 52. É viscolinho. Rosa, esse aqui que vai até o 52, que é viscolinho, ele tá de quanto? Esse são 55. Ó, no atacado, 55 reais. Tá, meus amores? E esse aqui? É um 35, 3 por 100. Esse 3 por 100 também, meninas. Olha que maravilhoso. Várias estampas. Vocês estão vendo que vai ter vestidinho também em primavera lindo. Esse aqui que tá pra moda modéstia, moda angélica. Esse tá de quanto, amiga? Igual, 55. 5, 5, 5 no atacado. Olha, cada estampas maravilhosa. No varejo 60. É a vente atacada de varejo, então você pode vir aqui porfíra a loja. Você quer comprar novo atacado, chama-nos um safi, seis festas variável. E esse tropa também maravilhosa. Vá r sameita estampas. Estando 60, autofísio, fórum, var frá 60, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto